Meu barco vazio E afundar Não posso mais suportar Trevas tampam meu olhar Tempestades cercam meu andar Mas em meio à escuridão Eu vejo tua mão Estendida para mim Me diz Filho, eu estou aqui Eu não estou só Eu não estou só Em meio à tempestade Tenho salvador Tenho salvador Tenho salvador Meu barco não vai afundar Agora eu posso superar Eu consigo te enxergar Contigo eu quero caminhar Pois em meio à escuridão Eu vejo tua mão Estendida para mim Filho eu estou aqui Eu não estou só Eu não estou só Em meio à tempestade Tenho salvador Eu não estou só Eu não estou só Em meio à tempestade Tenho salvador Tenho salvador Eu não estou só Eu não estou só